Fala galera, tudo bem com vocês? As franquias estão cada vez mais perto de começar. A MBR, por exemplo, já teve seu primeiro confronto dia 2 de abril, justamente contra a Loud. E hoje o time embarcou para os Estados Unidos, onde o campeonato será disputado. Até pra terem esse tempo aí de treino até as franquias começarem. E a organização postou essa foto do elenco reunido rumo a Los Angeles. E na postagem eles escreveram, Hoje o MBR Valorant embarca para Los Angeles, para se preparar para o VCT Américas. Mas o que muita gente percebeu e sentiu falta foi que o BCK, que é coach da equipe, não estava presente na foto. Ou seja, ele não embarcou junto com o time para Los Angeles. E se criou muitas dúvidas sobre isso, afinal ele é uma peça importantíssima na equipe. Mas rapidamente o BCK veio nas suas redes sociais esclarecer a situação. Ele falou o seguinte, Pra quem tá perguntando por que eu não embarquei com os meninos hoje, Meu visto deu uma atrasada e vou embarcar nos próximos dias com o nosso manager para Los Angeles. Fiquem tranquilos que o pause vem. Pois é galera, o BCK deixou claro aí que apesar de não ter ido hoje, Ele vai embarcar nos próximos dias rumo a LA. E aí sim o time do MBR estará completo para as franquias. Mas e aí, tão ansioso para o início das franquias? Deixe a sua opinião aí nos comentários e vamos para a próxima notícia. Pessoal, antes da próxima notícia, peço que confiram se estão inscritos aqui no canal. Estamos bem perto de bater a marca de 50 mil inscritos. Então já confere aí para fortalecer e também deixe aquele like nesse vídeo. O Valor de Poupaio aparentemente está mais próximo do que nunca de ser lançado. Vários arquivos sobre ele foram adicionados no último patch do PBE. Então a versão beta do jogo provavelmente será lançada nos próximos meses. E também tem essas duas imagens que mostram aí como será o layout das teclas do jogo. Mas vale lembrar que essa tela será customizável. Você poderá colocar os botões onde preferir. Mas e aí, vai jogar o Valor de Mobile? Tá ansioso? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho